Será que o espinafre deixa a gente forte? Isso é verdade ou é coisa de desenho animado? No vídeo de hoje eu vou te contar essa e muitas outras curiosidades sobre o espinafre. Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Agro. Eu sou a Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma e doutora em fitopatologia. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso agora, porque aqui tem vídeo novo toda semana com muita informação e você não pode ficar de fora. Essa história de que o espinafre deixa a gente mais forte começou no final do século XIX, quando um pesquisador americano publicou um artigo sobre essa hortaliça. O problema é que esse artigo tinha um erro de datilografia. Faltava uma vírgula no número que representava a quantidade de ferro que essa hortaliça possui. E todo mundo passou a acreditar que o espinafre tinha 10 vezes mais ferro do que realmente possui. O erro foi corrigido em 1937, quando um grupo de químicos alemães decidiu estudar a hortaliça novamente e publicaram um artigo com a quantidade correta de ferro que ela possui. Mas quando isso aconteceu, a fama do espinafre já tinha se espalhado. E o Popeye já tinha sido criado em 1929 e já andava por aí comendo espinafre para ficar mais forte. Mesmo não sendo rico em ferro, o espinafre é uma excelente fonte de ácido fólico, uma vitamina que previne e combate a anemia. Por isso, ficou provado que o espinafre atua sim no combate ao desânimo e à falta de força. E no vídeo de hoje, a gente vai ver que os benefícios não param por aí. Mas antes disso, a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa cultura e os principais cuidados para quem deseja cultivar o espinafre. Para começar, é preciso entender que existem duas espécies de espinafre, de origens e famílias diferentes. A primeira delas é originária da Pérsia, o atual Irã, e é conhecida como espinafre verdadeiro ou espinafre europeu. A outra espécie tem origem na Nova Zelândia e Austrália, e inclusive é a mais encontrada aqui no Brasil, e é cultivada principalmente nas regiões sudeste, sul e centro-oeste. O espinafre tolera bem o calor, mas prefere climas a menos. Temperaturas muito altas podem induzir o florescimento precoce da planta. Pode ser cultivada com incidência de luz solar direta ou em sombra parcial. Se a sua região for muito quente, plante o espinafre em um local onde ele não fique exposto ao sol nas horas mais quentes do dia. O solo ideal deve ser bem drenado, rico em matéria orgânica e com boa disponibilidade de nitrogênio. A rega deve ser feita com frequência, mantendo a terra sempre úmida, mas não deixe encharcar. O plantio é feito através de sementes, que podem ser semeadas em sementeiras ou em vasos, e quando as mudas estiverem com 4 folhas definitivas, podem ser transplantadas para o local definitivo. As sementes levam de 1 a 2 semanas para germinarem. O espinafre cresce rápido e a colheita pode ser feita de 2 a 4 meses após o plantio. Você pode colher as folhas individualmente ou a planta inteira. Para colher as folhas, escolha as mais externas e as que estejam mais desenvolvidas. Se você quiser colher a planta inteira, corte aproximadamente 3 cm acima do solo. Assim a planta pode rebrotar. Essa hortaliça é super versátil e pode ser consumida crua, cozida, refogada ou ainda na forma de sucos. Pode ser usada em sopas, suflês, omeletes e ainda como recheio de massas, pastéis e tortas. Independente da opção escolhida, inserir o espinafre na alimentação ajuda a proteger a visão, já que ele é rico no antioxidante luteína. Como eu já falei lá no comecinho do vídeo, previne e combate a anemia, já que é uma excelente fonte de ácido fólico. Protege a pele do envelhecimento precoce por possuir vitaminas A, C e E. Possui proteína e alto teor de fibras e ainda é pouco calórico. Como é que é? Mas atenção, o espinafre tem um nível considerável de oxalato, que quando presente em altas concentrações no nosso corpo, pode se cristalizar e formar cálculos nos rins e vesículas. Pessoas com litíase ou com tendência a formar cálculos devem evitar o seu consumo. Mas vai uma dica, cozinhar o espinafre em água inativa boa parte do ácido oxálico. Além disso, o espinafre possui purina e se for consumido de maneira exagerada, pode causar o acúmulo de ácido úrico no organismo de algumas pessoas. Para os que têm gota ou ácido úrico elevado, essa hortaliça é contraindicada. Você sabia de tanta curiosidade sobre o espinafre? Tem alguma hortaliça que você quer ver aqui no Mundo Agro? Comenta aqui embaixo. Toda semana tem vídeo novo com muita curiosidade e informação e você não pode ficar de fora. Já se inscreva no canal, deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Eu te vejo na semana que vem.